Galera, hoje eu trago pra vocês um game chamado Fist, Pocket in Shadow 13, acho que o nome do jogo é esse mesmo, onde a gente vai estar jogando com essa espécie de coelho aí de três mãos, né? Ele tem duas mãos ali normal, né? E uma mão mecânica ali nas costas. É um game de jogabilidade 2D, plataforma, tá? Metroidvania aí, o qual a gente vai estar testando ele hoje. O jogo tá em português, tá? Aqui nas opções vocês podem ver aqui a legenda dele tá em português lá, então é bom demais, e a gente vai poder saber como é que é a história desse game aí. Então, bora lá. Beleza, o jogo começou. Sente pra trás pra se movimentar, beleza, assalto, não dá dois pulos ainda, espero que dê dois pulos. Beleza. Esse é no Batman, hein? A conversa é parecida no Batman. Vixe, calma aí, meu senhor, calma aí, ó, porrada. Porrada, não tem um bar de HP, velho, não gostei não, hein? Tem bar de HP, não gostei não. Travou aqui. Não tem bar de HP, como é que eu vou estar sabendo se o cara vai ir pra Narnia daqui meia hora ou daqui dois segundos? É, bola equipada pra arremessar. Agarra o cara, hein? Vixe! É, pega o cara de novo. Pega o cara, rapaz. Aí, tome! Vixe, tem até que eu te ensine, ó. E virou o olho pior agora, hein? O jogo salvou, é boss, é? É louco, hein? Mal que me suja, é boss. Se eu segurar, eu pulo mais alto. Ah, beleza. Chega aí, mano, chega aí, aí. Como é que vai ser? Chega aí, mano, chega aí, pula aí. Virou. Pegue ele. Faca aí, ó. Vomita. Ah, quando ele fica alaranjado, ele dá pra mandar ele pra Narnia. Calma um bagulho aqui, ó. Como é que pega esse vídeo? We have to guard this broken, broken transformer. Rapaz, tá sendo pago por isso aí, falo serviço e pronto. O que é que você tá perguntando aí? Por que você tem que vigiar? Vigia e pronto. Ah, é, boa. Ela já tá recebendo, ainda tá achando ruim, né? Vixe, jogou longe, né? Homem. Transformers. O que é que o Erso chegou? Vixe, o Mega Man, é. Entra dentro da máquina e ganha o superpoder, né? Pela opressão é para... Ah, quando estiver agarrando a parede para soltar novamente. Tô falando, é, virou o Mega Man, ó. A gente entra dentro das cápsulas do doutor. Aqui fica zoeira. Os caras ali... Sai, sai, sai. Ih, velho, não vara o cara, velho. É brincadeira, a esquiva dele não vara. Aí, agarra... Agarrou, mas tem que jogar o cara em alguma coisa, né? Para colidir. Porrada nele. Diz aí, amigo. A lua está bonita hoje? Não sei, não tô vendo. Cadê? Vixe, tem um bode aqui. Ah, não, é um coelho oreúto. Achei que era um bode. Gancho, soco giratório. Percepção. Vixe, eu estou oprimindo o coelho, velho. Olha, para com isso aí, rapaz. Vixe, já chegou dando mãozada. Tome, tome, tome. Tome. Vixe, já foi, mano. É cara murcho. Poxa, aqui tem um boss aqui. Sala grande de jeito. Nossa, foi falar, hein, velho. Não é boss, não. É um cara murcho. O que é, mano? Fazer o quê? Chega aí, mano. Chega aí, então. Vamos lá. Ih, cara mola. É duro. Em pé aí, mano. Em pé, mano. Ixi, chamou ajuda. Não aguentou no X1, né? É, espera aí que você vai ver. É isso que você vai ver. Ih, ó. Vem cá, ué. Come, aí, ó. Executa. Oi. Pega aqui. Maca. Executa. Come. Vixe, mandou na tela, mano. Tô louco. Tome. Tome. Executa. Ow. A bofa. Se quiser tudo mole, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, essa é a goela. Tchê. Vamos ver, então. Vamos ver de qualquer. Você não estava aqui quando eu era criança. Eu... Eu tô aqui, mano. Chega aí, chega aí, mano. Chega aí, cadê? Vamos ver. Vamos ver. Vou atacar o braço. Vixe. Porradão nele, porradão nele, porradão nele. Ow. Tome. Põe na boca. Sai daí, mano. Sai daí, amigo. Ô, amigo. Sai daí. Ó, errou. É ruim. Vai daí, amigo. Boa. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Deixa ele vir, deixa ele vir. E aí? O que vai fazer? Chega aí, soco voador. Chega aí, soco voador. Porradão nele, porradão nele, porradão nele. Tome. Aí. Sai, amigo. Sai, amigo. Ih, errou de ser vivo. Toma aí, ó. Tomar um soco de Saitama no pé da venta aí, ó. Vem aí. De novo, mano. Esse trem não funciona, mano. Desiste. Funciona. Esse ataque só é tosco. É tosco. E aí, ó, soco o Saitama nas costas, ó. Fica veaca. Ó. Vixe. 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 Deu um shoryuken, menino. A gente mandou. Arrancou o coco. Arrancou o coco. Arrancou o coco. Pega um. Taca no outro. Pega um. Taca no outro. Pega um. Taca no outro. Tome. Pega um. Taca fora. Pega um. Taca no outro. Taca no outro. Taca no outro. Taca no outro. Levanta, mano. Levanta. Os caramuxos, mano. De novo, mano. Você não apanhou agora ainda? Fazer o quê, mano? Isso aqui dá bala, menino. Tuto. 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 Tome. Acho que vai recarregar. Nada, filho. Agora é minha vez. Sai, filho. Pode tirar, tirar. Errou. 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 Vai levar soco do Saitama. Toma soco do Saitama. O cara murcho, mano. Vai fazer a mesma coisa de novo. Não, não é possível. Ah, não. Tá de sacanagem, filho. Só fazer isso. Soco do Saitama. Tome. Ah, não sei vai, mano. Chega aí, mano. Chega aí. Bala murcho assim aqui. Soco do Saitama na orelha de novo. Ó. Soco do Saitama na pé da orelha. O cara murcho. O cara murcho. O cara murcho. Esse aqui é o boss murcho. Bazuca. O bazuca já foi. É para soco de Saitama. Soco de Saitama na venta. Para soco de Saitama. Soco de Saitama na venta. Soco de Saitama na venta. Do Ken. Ah, maluco. Aqui é treinado com o Ken, rapaz. Tá achando que é o quê? Já foi. É itrem. Tá ficando feio aqui, maluco. Já foi. Toma o suco de cenoura. Toma o suco de cenoura. Cuidado com o laser. Ah, é só ficar aqui debaixo. Aí, velho. Pegou ainda. Esse negócio pegou. Só para o Saitama na máquina. Homem. Aí. Ok. O laser está doido. Vamos lá. Foi. Aí. O suco de Saitama na venta. Homem. Homem. Xibos muxo. Mostra aqui tudo é muxo, hein? Rapaz. Cambada de caboclo muxo. Estou na muxo Holândia, é. Só tem caboclo muxo aqui nessa jossa. Oh. 8, 2. O 주세요. Oh. Oh. Legenda Adriana Zanotto